Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo com as últimas do dia atualizada. Vale muito a pena você assistir esse vídeo. Vocês vão lembrar de alguns momentos em que muita gente falava para os policiais federais. Olha, vai sobrar para vocês, o pudim vai azedar para o lado de vocês, né? E chegou o momento, né rapaziada? Azedou para o lado deles. Antes de soltar o vídeo, já quero pedir a você que deixe o seu like no vídeo para ajudar no engajamento aqui na plataforma. E você que ainda não foi inscrito em nosso canal, botãozão aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações. Vamos para o vídeo, assista até o final, que no final tem muita coisa quente aí acontecendo, hein meus amigos? Não saia do vídeo, assista até o final, nem que você coloque ali na velocidade de 1.5 para o vídeo ir mais rápido. Bom, vamos continuar desse assunto. Eu quero falar da Polícia Federal. Eu queria falar da Polícia Federal agora, porque isso tem a ver também com a investigação, porque é a Polícia Federal que está conduzindo as investigações desses atos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal, nos estados e no Distrito Federal. Ainda sem anunciar os substitutos, apenas o chefe interino da PRF no Piauí, Jairo Lima. Não deixou o cargo, na mesma edição do Diário Oficial da União, o ministro da... Olha, precisa melhorar a pontuação do TP. A pontuação está triste hoje, tá? Parece a questão do... Vocês querem me dar um golpe da língua portuguesa? Não pode, tá? Bom, mas o mesmo Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, trocou os diretores da Polícia Federal em 18 estados. Essas mudanças foram necessidades apontadas pela equipe de transição, com a crescente influência político-ideológica nas corporações. Bom, é mais... Aí, Rodolfo, é mais lenha nessa fogueira. Você troca quem tem poder de decisão na Polícia Federal, justo no momento em que elas estão investigando pessoas da ideologia que se acusa, ou pelo menos se acusava, os diretores que ocupavam tais cargos. Para quê? Para colocar pessoas de ideologia rival. Ou seja, tudo está fazendo aumentar o desespero e está alimentando teorias conspiratórias que nem precisariam existir, aliás, nem devem existir no Estado de Direito. Olha o Dino vindo aí novamente, né? E o que me estranha é ele não trocar o do Piauí. Por que será que ele não trocou o do Piauí? Sabe que lhe convém? E convém não trocar? Fica essa pergunta. E lógico, se fosse na Itália, nós estaríamos falando aqui que talvez fosse a máfia italiana agindo. Mas como é no Brasil, a gente não pode dizer de fato o que a gente pensa sobre isso, porque essas danças da cadeira iriam acontecer. Aproveita para que esvaziar a palavra golpe, usa golpe. Aproveita que está vazio. Então, ok. A PRF está sofrendo um golpe nesse momento. Eu fecho o meu comentário. E aí, Fernando Holliday? É, eu acho muito interessante... É golpe? Não sei se é golpe. Mas uma coisa eu sei. É muito interessante que durante o governo Bolsonaro a gente tenha tido diversas acusações de tentativa de interferência na PF, na PRF menos, mas houve ali várias acusações, principalmente quando o Moro saiu do governo, de que o Bolsonaro estaria tentando manipular a PF de alguma forma porque ele estaria modificando os superintendentes regionais da PF ali nos seus determinados estados. E agora houve uma super mudança de uma única vez porque o presidente chegou na conclusão de que os responsáveis pela Polícia Rodoviária Federal são bolsonaristas ou tendem ao bolsonarismo, logo eu vou tirá-los. E não há nenhum questionamento, mais uma vez, da PGR, do MPF ou do próprio STF em relação a essas trocas e essas nomeações. Quer dizer, claramente há uma motivação política e uma instrumentalização política da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para que o presidente da República ou para que o Ministério da Justiça consiga ter um maior controle sobre essas instituições. Eu acho muito prejudicial quando a gente só passa a discutir determinados problemas ou quando o judiciário só passa a se interessar por determinados problemas a depender de quem está na cadeira de presidente da República ou de ministro da Justiça. Se é um problema você trocar por motivações políticas superintendentes da Polícia Federal, é um problema no governo Lula e é um problema no governo Bolsonaro. Não pode ser um problema no governo A e não no governo B. Eu fiz a mesma crítica no governo Bolsonaro, essa troca. Parece uma privatização que você faz da polícia. Parece uma privatização. Aliás, é mais uma razão para não se querer uma CPI ou uma CPMI. Porque sai do controle de quem faz a investigação. A investigação sai do controle da direção da Polícia Federal e vai para o Congresso. E aí, Juliano? Sabe aqueles filmes que a pessoa que não é louca, que você quer... Tem um monte de filme assim. Você quer mandar uma pessoa para o hospício, né? É o hospital psiquiátrico. Desculpem se eu usei o termo inadequado ou... Não, não digo o que eu digo é correto, não. Porque a psiquiatria tem uma evolução muito rápida. Ela começou a se firmar como ciência nos anos 50. Então, é um ajuste cronológico. Eu posso estar sendo anacrônico. Anacrônico no termo. Quando a pessoa vai ser jogada... Ela não é louca. Aí, ela quer falar assim... Não, me escuta. Aí, todo mundo já fica... Você é louco, você é louco, você é louco. Aí, a pessoa fica louca porque ela se desespera. Ela começa a se debater. Não, eu não quero falar. Ninguém me deixa falar. Não, você é louco, você é... Não parece isso? É. Está fazendo de tudo. Isso tem um conceito. Gaslighting. É gaslighting. Gaslighting. Exatamente. Mas, olha, está fazendo de tudo quem? Não é um gaslighting essa troca de polícia? É o Dino que vocês estão falando? Ele e o meu Costa. Não, seria um gaslighting se vocês... Eu não estou dizendo que está errado. Estou procurando a melhor maneira de expressar aqui. Se essa ideia de que as polícias fossem isentas, seria errado. Mas, será que, de fato, é tão isento assim como vocês corretamente pressupõem? Não, eu tenho que imaginar, porque tem fé pública. Então, mas eu não sei se é. Essa é a questão. É, pessoal. Situação bem complicada, né? Vamos torcer para que tudo se resolva e se resolva de uma maneira que fique bom para a população brasileira, para o nosso país, né? Senador quer abrir a caixa preta de ONGs na Amazônia. Olha, vocês acham que vai conseguir abrir? Deixa aí o seu comentário. Ele questiona alguns financiamentos, né? Jorge Soros, mais de 107 milhões. É ele mesmo. Quem não sabe quem é esse camarada aí, vai no Google aí que você vai ver. Você vai ficar um pouco assustado quando vocês souberem tudo que ele financia. E financiou durante muito tempo. Estão tentando abrir uma CPI, mas vocês acham que por qual motivo o atual presidente não quer que essa CPI seja aberta, né? Olha, interventor confirma infiltrados no ato de 8 de janeiro em Brasília. É, meus amigos. E quem pediu a intervenção foi o atual presidente, o próprio presidente, né? Não esperava que fosse gerar, eu acho que não esperava que fosse gerar tanta polêmica assim, né? Então, se tiver uma CPI, a CPI ela vai investigar tudo, vai em tudo. E aí pode correr o risco de achar alguma coisa, né? É o que eu acho. Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Ah, gente, isso aí é só o pessoalzinho inocente que faz o... Ou ele singia que não sabia ou compactuava só pro camarada aí ganhar, né? Porque não tem lógica que ele falou tantas vezes em tantos vídeos que ele era a favor disso, né? Agora não tem jeito, né, pessoal? Torcer pra que dê errado esse negócio aí de aborto e faz, né? Agora, essa notícia aqui é preocupante, viu? Em países, né? E tem aquelas paradas muito doidas lá, eles criam isso daí. Isso daí dá medo, dá muito medo. Isso aí assusta o mercado, assusta o investidor, assusta todo mundo. Não tem como você não assustar com um negócio desse daí, né? O cara querer criar uma polícia pra ele, cara, aí fica estranho, né? Já é uma coisa mais privada, né? Uma polícia privada é o tema do vídeo, né? Qual é o motivo dos caras querem tanto mexer na polícia, né? Se a intenção é fazer um governo bom para o país, bom para o povo, né? Bom para a nação, não tem necessidade de querer mexer nisso aí, não. Se vai fazer um governo bom, vai ser bom para o país, vai se reeleger, depois de quatro anos vai colocar mais outra pessoa lá. Porque se o governo for bom, a população vai votar no mesmo governo e ele vai continuar muitos e muitos anos no poder, né? Mas pra que isso? Tá com medo de quê? Não pretende fazer um bom governo? Não dá pra entender tanta coisa mexendo com o pessoal aí da PM, o pessoal das onças, né? Pra que tanto medo, gente? Não dá pra entender isso, né? Trabalha, vai trabalhar pelo país, vai fazer as coisas que prometeu na pré-campanha, na campanha, né? Mas não, quer ficar mexendo nas coisas aí.